Eu sou o marcio jr e se quer o projeto inocente, que é ter o espaço de lectura pop, onde falamos sobre livros, séries, filmes, hqs e bora juntos, vamos fazer uma pipoca, vamos falar sobre filme, porque esse filme ta na netflix, metal lords, e é um filme bem assim sessãozão na da tarde e ele é realmente construida, ele é feito pra conter, pra evocar toda uma nostalgia pra quem viveu situações semelhantes ou levemente semelhantes na escola, tem toda essa questão de descobrimento de si mesmo, é um coming of age com metal, com rebeldia e é justamente isso que causa um certo tipo de simpatia pelo filme, porque seja você o metaleiro ou não, se você foi ou não é, qualquer coisa mais nesse sentido, provavelmente você passou por alguma situação semelhante na sua adolescência, no seu ensino médio, por uma questão simples de ser uma descoberta da própria identidade de si mesmo, do que você era, do que você gostava. E essa descoberta da própria identidade se divide aqui no filme entre 3 caminhos diferentes, o que é mais positivo ainda, do hunter, que é o metaleiro, que quer ser o que os ídolos são, ele quer emular isso, se apegando até mesmo a um certo tipo muito regrado do que é metal e do que não é, ele dita essas regras, estabelecendo limites bem firmes nisso, e ai a gente também tem o caminho do kevin, que é um molequinho mais introspectivo, que ele vai ser o que o amigo dele falar pra ele ser, que ele deve ser ali, ele vai ser, porque a própria identidade tá tão perdida nesse caminho, mas ali é que nessa própria jornada que ele vai tendo contato com outras pessoas, com outras coisas, ele acaba descobrindo do que ele gosta, do que ele não gosta, e ai ele vai se moldando um pouco melhor com uma identidade própria. E temos a Emily, que ela tem talento, talentosa pra caramba, mas ela também não é popular, ela tem depressão ou ansiedade, não sei, ela é até meio que rebelde, incompreendida, e ela toma remédio e não sabe a qual grupo ela pode pertencer, mas ela quer muito pertencer a alguma coisa de certo modo, ter essas sensações da adolescência. O filme traz então basicamente 3 perspectivas diferentes, indo do radicalismo ao que é mais ameno, mas não chega a desenvolver muito bem certas nuances dos personagens, não com profundidade pelo menos, tudo parece estar ali, jogado, estabelecido, e que apesar disso, aí que tá o ponto. Apesar disso, acaba conseguindo criar certas identidades entre os personagens e espectadores, de certo modo. Na real, a impressão que eu tive, eu acredito que isso role porque de um jeito ou de outro, todos ali querem pertencer a algum grupo, querem pertencer a alguma coisa, todos mesmo, e todos nós temos essa busca incessante de pertencimento, mesmo você sendo outsider, um de fora, um diferente, você quer pertencer a alguma coisa. E apesar dessa vibe rebelde, metaleira do Hunter, grande parte do objetivo dele é ser conhecido, ser famoso, popular na escola, mas sem precisar fazer parte daquele grupo, tipo dos populares de fato. Então esse conflito inclusive, vou chamar atenção aqui, entre o Hunter e aquele cara popular, talvez nem precisasse de fato existir no filme, mas obviamente teve ali pra dar aquele plus no segundo ato do filme, adicionando então mais uma contraposição, mais uma camada de oposição pra construir uma figura ainda mais rebelde em cima do Hunter. Já que fora o metal na verdade e o conflito que ele tinha lá com o pai, com os amigos e com esse carinha popular, ele não tinha presente uma rebeldia tão puxada como aquele doutor chama atenção. Não tinha questão de drogas, não tinha questão de vandalismo, roubo, mutilação, nem nada assim. Ele só curtiu o metal e vida que segue. E a ironia da coisa toda é que o próprio filme traz essa vibe de que o metal é aquela pegada, aquele lifestyle que quebra todos os dogmas, todos os paradigmas, é rebelde, é fora da caixinha, é poder e tudo mais. E o metal ele é até posto com uma espécie de força, uma força rebelde que vai se movimentando e a ironia é que a direção não inova. Ela se mantém clássica, rígida, seguindo um modelo de filme mais exclu, filme de ensino médio, adolescente, que tem todos aqueles conflitos, é a própria regrinha. Você provavelmente começou a ver esse filme e te deu a impressão de que parecia muitos outros filmes que você já viu e essa impressão tá correta, é real. Eles simplesmente pegaram o mesmo modelo de linguagem cinematográfica de outros filmes e replicaram, replicaram, colocaram ali basicamente só adicionando uma excelente trilha sonora, o elemento metal lá dentro, e é um estilo bem frijão com arroz, bem classicão, que fala sobre os personagens de diferentões que querem ser aceitos de uma forma ou de outra, independente das suas diferenças. A direção até parece o próprio Hunter, que ele quer ser rebelde, ele quer ser diferente, mas tá lá copiando a maquiagem da youtuber. Foi até irônico como eles juntaram o fato de que o metaleiro era excluído e o nerd do RPG também, então o Hunter e o Kevin já tentam uma aproximação ali por causa da banda, mas nem o nerd do RPG acaba suportando esse estilo do Hunter em si. Foi a brincadeira que eles quiseram propor por causa dessa pseudo diferença. E na real, nem a direção, nem o roteiro com os personagens é realmente um quebrador de paradigmas, de regras. A própria banda lá no final acaba mais se conformando ao sistema do que qualquer outra coisa e se antes o Hunter soava com um rebelde sem causa, só uma rebeldia. Aquela finalização acaba confirmando isso. Que ele queria escandalizar, ele queria chamar atenção, mas que ele aceitaria qualquer tipo de atenção. A atitude metal parecia superficial até mesmo dentro dele. E na real, se você for analisar, a real atitude rebelde de ir contra o sistema, o sistema escandalizar foi do próprio Kevin. Que ele entra na clínica, pega o Hunter, cria todo aquele esquema pra eles fugirem juntos e isso obviamente foi um aspecto que o roteiro em si quis chamar atenção, quis pontuar isso. Que nem sempre o metaleiro de fato é o rebelde de fato. Que o que não era de fato o metaleiro foi se transformando nisso, contrapondo bastante a atitude dele com a do do Hunter. Que o Hunter esperneia, mas ele acaba se adequando. Inclusive, sobre a transformação do Kevin, desse personagem ai, eu achei muito da hora que quanto mais ele ia aprimorando a própria técnica da bateria, mais o que ele tava tocando ia se juntando a trilha sonora. Mostrando justamente a competência, esse aprimoramento dele, a ponto dele poder acompanhar a trilha sonora em si, que era a trilha sonora clássica do metal. E apesar da direção não ter muitos momentos brilhantes, ela ser bem mediana e não inovar muito, ela tem dois momentos bacanas. Lá no fimzinho do filme, que é quando o popularzinho tava indo até o Hunter na batalha de bandas e ele acaba ficando preso no Nosh Pit, sabe? Aquela dança lá, sei lá o que é aquilo. E ai a câmera obviamente tá na mão e o cameraman acaba entrando nisso também, dando essa sensação mais bacana. E outro momento é quando o Hunter tá tocando e ele flutua, sinalizando justamente que ele tá se sentindo realizado, completo, ele tá vivendo o próprio sonho de certo modo. Se você tiver afim de ver como a direção, como o roteiro poderia de fato incorporar essa pegada metaleira dentro dele mesmo pra dentro de um filme adolescente, eu vou te recomendar, sem sombra de dúvidas, Deathgasm, tá? Mas, obviamente, aqui, Metal Lords foi feito pra divertir, foi feito pra atrair um público diferente do que é normal, não só com referências, não só com essa trilha sonora daora pacas, mas assim, com as próprias, coisas, por exemplo, as participações especiais, que foram bem fodonas, né? Que acabam dialogando com o Kevin naquele momento e mostrando pra ele que mesmo ele sendo um metaleiro, um roqueiro, o que seja, ele pode e deve ter uma moral bem definida, né? Não é pra ficar deslumbrado e esquecer o que ele acredita e acabar com o que ele gosta, o que ele construiu. E é interessante, pra não dizer completamente ironico, porque a todo momento eles colocavam o Rock of Ages como parâmetro que eles tinham pro rock. E Rock of Ages é um musical sobre tentar ser alguém através do rock, mas é um rock mais susso, não é um metal, um death metal, tá? Então a ironia é que os outros personagens lá do filme, exceto o Hunter, conhecem o gênero, mas de um jeito mais tranquilo, mais popular, não tão rebelde, e não tão escandalizador. Mas dai vem o próprio filme, Metal Lords e o próprio Hunter e acaba sendo justamente a concretização de um Rock of Ages, com uma pegada mais suave, uma suavidade maior do que deveria ser. Mas a real é entender que o espirito do filme é também trazer um dilema familiar do Hunter com o próprio pai, mas também especialmente trazer essa questão desse dilema em cima das amizades, que é uma constante em adolescência, de que existem nuances, existem sim brigas, diferenças e que mesmo na verdade sendo diferentes, você consegue com seu amiguinho encontrar o meio termo, o meio do caminho assim. Mesmo porque, convenhamos, nessa fase tá todo mundo meio confuso, não sabe exatamente o que é, tá tentando se autodeterminar de certo modo, impor os limites, tentando ser um quebra regra também, e ai nessas nuances, nessa vibe de ah o que eu sou, você consegue conciliar uma parte de si com o outro. E outra coisa que o filme trouxe foi a questão dos medicamentos. Na verdade, cara, eu tenho percebido que os filmes adolescentes, eles tem trazido a questão dos medicamentos com mais naturalidade hoje em dia. Antes isso era algo de piada, se você analisar, era um tópico de piada e agora eles estão tentando desmistificar o assunto, o que é bem positivo. E eles trouxeram isso de um modo muito natural, dentro do roteiro simplão assim, isso porque a Emily começa o namoro com o Kevin e ai ela para de tomar o remédio. Ela até diz que na verdade ele é o remédio dela, mas isso acaba desestabilizando ela novamente porque é algo quimico. É isso, não tem o que fazer. Mas o ponto é que sem os remédios, ela inicia o filme sendo bem rebelde, bem brava, peitando o professor, quebrando tudo e ai com o remédio ela fica mais dócil, porque é o que ela é, ela se identifica com isso. Então a vibe metaleira dela encontra ela através do talento e das influencias que ela vai ouvindo e não por um desequilibrio quimico do corpo dela. É isso que o filme quis trazer. E apesar de dar pra entender isso, aquele turn point dela lá no final, com ela surgindo de preto, aceitando tudo, se juntando a banda, mesmo que fosse uma coisa completamente esperada porque era, foi muito do nada, foi pouquíssimo desenvolvido e acho que é uma falha gigantesca dentro do roteiro. E falando em coisa esperada, de verdade, aqui dentro do filme, chega aqui e me fala, seja honesto, a hora que você deu play no filme, ai você viu que tinha uma banda, tinha desafio de banda e tudo mais, cê não sacou, lá no comecinho mesmo, nos 10 primeiros minutos, o que ia rolar lá no fim, sacou né? Provavelmente. Já dava pra entender tudo que ia ter, que ia ter romancinho, que a banda quase não ia conseguir se apresentar, mas que nos últimos minutos ia acontecer alguma coisa, que eles iam se apresentar assim, que a Emily ia se juntar a banda e tudo ia ficar bem. Pra quem espera algo inovador, isso é péssimo. Esse tipo de roteiro é péssimo. Mas pra quem vai ver o filme pra ficar susto e tranquilo, isso é algo até positivo, porque dá pra você curtir. Deu pra rir, inclusive, então tá valendo. Eu ri bastante em várias cenas, mas enfim. Esse filme tem lá seus plot twists, seus momentos de tensão, de ação, tipo as perseguições de carro, mas são tão esperáveis, tudo é tão esperado, que a gente se sente até confortável vendo isso tudo, como se fosse uma espécie de filme conforto. Não é, mas parece. Bom, mas era isso. Nosso papo era esse. Se você curte conteúdos de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal, tem bastante conteúdo por lá, review, análise, explicação. Daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também, porque daí a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.